Essa herança ninguém deseja. Eu sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Herança pode ser algo complicado. Podemos ser herdeiros de bens ou de dívidas. E alguns herdam sem a opção de escolha. DRPAD Doença renal policística autossômica dominante. A DRPAD é uma condição genética, isto é, determinada pelos nossos genes. O termo dominante significa que o gene para a doença está presente em um dos pais. E que o filho tem 50% de chance de herdar a doença. Então, DRPAD é geralmente hereditária, isto é, passada de um dos pais para filhos. Toda doença hereditária é genética, mas nem toda doença genética é hereditária, ok? Pois o gene pode ganhar uma nova mutação ou defeito, e a doença aparecer como o primeiro caso da família. Portanto, se você tem uma doença genética, você pode ou não achar um familiar com a mesma doença. Os genes para DRPAD causam cistos em ambos os rins, que podem crescer e aumentar o volume dos rins, distorcendo a sua arquitetura e levando à insuficiência renal. Os genes para DRPAD são conhecidos em mais de 80% dos casos, e são PKD1 e PKD2. Defeito no gene PKD1 é responsável pela grande maioria dos casos. Tem prognóstico pior, pois os rins aparecem mais cedo, geralmente antes de 30 anos, e os rins costumam ser maiores. Defeito no gene PKD2 é responsável pela minoria dos casos. Tem prognóstico menos pior, pois os cistos aparecem mais tarde, geralmente após 40 anos, e os rins costumam ser menores. O funcionamento dos rins é normal até a quarta década de vida, e então declina numa média de 5% ao ano, até alcançar o estágio final, com necessidade de diálise ou transplante renal. Por volta dos 54 anos, os portadores de defeito no gene PKD1, ou 20 anos depois, os portadores de defeito no gene PKD2. Você sabia que a DR-PAD é a causa genética mais comum de doença renal crônica? Isso mesmo. Até 5% dos pacientes que fazem diálise, ou que fizeram transplante renal, foi por causa de DR-PAD. Como se dá o diagnóstico? Como a doença é silenciosa, estima-se que menos da metade dos casos é diagnosticada. O diagnóstico pode ser feito por exame de imagem dos rins, ultrassom, tomografia ou ressonância, ou então por meio de teste genético. Mas este é muito caro e pouco disponível no Brasil. Vale lembrar que em até 15% dos casos, não se encontra o gene defeituoso. Apesar de não haver cura ou prevenção, receber o diagnóstico possibilita decidir-se por um seguro de vida e monitoramento regular da pressão arterial, e assim prevenir complicações. Quais são os sinais e sintomas? Nem todos vão ter, mas podem ser. Renais, tais como Pressão alta Dois em cada três têm pressão alta, por volta dos 30 anos, bem antes da perda da função renal. Dor abdominal Pode ser aguda, por sangramento ou infecção do cisto Ou crônica, pelo rim muito volumoso Prejuízo da concentração urinária Levando ao aumento da sede E noctúria Que é o levantar à noite para urinar Hematúria, ou sangue na urina, em até metade dos portadores Proteinúria, ou proteína na urina Formação de cálculos renais em até 20% Câncer renal Mas é incomum Insuficiência renal Destes, a complicação mais temida é a insuficiência renal A ponto de precisar de diálise ou transplante renal O risco é maior naqueles com volume renal Maior que 600 mililitros Ou comprimento maior que 16 centímetros Sexo masculino Defeito no gene PKD1 Proteinúria importante Pressão alta Especialmente antes de 35 anos E gravidez repetida Os sinais extra-renais podem ser Cistos em outros órgãos Cistos no fígado, pâncreas, passo, tireoide, epidídimo Podem aparecer Defeitos na parede abdominal As famosas hérnias Defeito na válvula do coração Defeitos no intestino Os famosos divertículos Gravidez ectópica ou abortamento em mulheres E aneurisma cerebral Destes, a complicação mais temida é o aneurisma cerebral Felizmente ocorre na minoria dos casos Quando o grande pode romper e causar AVC ou derrame O risco é maior naqueles com pressão descontrolada Ou com história familiar de AVC hemorrágico Tem tratamento? Sim Apesar de não existir cura ou prevenção É possível retardar a progressão da doença Isto é Pisar no freio Tal medida consiste em Hiperhidratação Ou seja Tomar mais de 3 litros de água por dia Essa simplização Suprime o hormônio ADH Que está envolvido na formação de mais cistos nos rins Restrição de sal No máximo uma colher de café por dia ou menos Se tolerar Controlar a pressão E não permitir níveis maiores que 130 por 80 Ou 13 por 8 Remoção do rim É evitada sempre que possível Mas pode ser indicada Se dor intolerável Infecção recorrente Câncer renal Hemorragia urinária com necessidade de transfusões Ou necessidade de espaço para acomodar um futuro rim transplantado Não tem medicamento? Existe um medicamento sim Mas até o momento Não há no Brasil Mas não está indicado para todos os doentes Converse com seu neufrologista O medicamento é caro E precisa ser importado de outros países Seu efeito benéfico É reduzir o crescimento dos cistos E o declínio da função renal Os efeitos colaterais são Noctúria Que é o levantar várias vezes à noite para urinar Aumento da sede E hepatite Diante da herança inevitável de DRPAD E das incertezas que regem a nossa existência A única herança que nunca se perde E sempre persistirá São três coisas que nos guiam vida afora O exemplo da retidão A sabedoria que acumulamos para transmitir aos nossos descendentes E o amor Curta o vídeo E se você não é inscrito Clique no botão vermelho inscrever-se E acompanhe os próximos vídeos Tenha um ótimo dia E se você não é inscrito 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 E se você não é inscrito